Se um diamante tu fosses De longe viriam Só para te adorarem Exibição para te ver Tão perfeito o corte Para alguém é demais Porque sabes que Vales mais que ouro É parte de ti Desde todo o sempre Não tens preço Ele assim te criou Não tens preço Isso não irá mudar Mesmo que não te sinta sempre assim Não tens preço Não importa o que ouviste Lembra-te De onde vens Todas as riquezas do mundo Nunca serão Como tu Porque sabes que Vales mais que ouro É parte de ti Desde todo o sempre Não tens preço Não tens preço Ele assim te criou Não tens preço Isso não irá mudar Mesmo que não te sinta sempre assim Não tens preço Não tens preço Sempre foi assim Que ele te viu Tudo cai por terra Tudo cai por terra Sem ti Coisas podem mudar Mas uma fuma é certa Mas uma fuma é certa Vales tudo Tu importas Não tens preço Não tens preço Ele assim te criou Não tens preço Não tens preço Não tens preço Isso não irá mudar Isso não irá mudar Mesmo que não te sinta sempre assim Não tens preço 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 Não tens preço